Hoje eu vou te ensinar uma delícia de manga, super nutritiva, prática e tem um cheirinho inesquecível. Vamos lá? Descasque as mangas e retire a polpa com a colher. Reserve a polpa em um bol de vidro. E agora basta colocar o ingrediente secreto e... Com shampoo, máscara e condicionador, sua delícia de manga está praticamente pronta. Só falta a finalização e esse passo vai de acordo com o seu gosto. Você tanto pode usar para empoderar ainda mais os cabelos com pulaturas, quanto para preparar cabelos lisos para uma escovação extremamente cheirosa e nutritiva. Um prato cheio de saúde, vida e aroma. Experimente agora a nossa linha Fitomangra.